Música Eu vi você voltando lá pra casa Dito que você sempre voltava O cheiro ainda explode pelo campo Cheiro de amor 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 Vivo você voltando lá pra casa Dito que você sempre voltava O cheiro ainda explode pelo campo Cheiro de amor 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 Cheiro de amor, cheiro de amor Cheiro de amor, cheiro de amor Eita foda! Cheiro de amor Cheiro de amor Pessoalmente, quero conhecê-la Pessoalmente, menina do Facebook Quero falar com você Menina do Facebook Quero falar com você Tá ótimo, menina Pessoalmente, menina do Facebook Quero falar com você Menina do Facebook Quero falar com você Você que está aí do outro lado Quero falar com você Você que está aí do outro lado Quero falar com você Por favor, fale comigo Quero falar com você Por favor, fale comigo Quero falar com você Quero conhecê-la Pessoalmente Quero conhecê-la Pessoalmente Menina do Facebook Quero falar com você Menina do Facebook Quero falar com você Segura Ai Essa é nossa Essa é essa no cachorro Segura aí O cachorro se mudou Coitado moço Que o cachorro se mudou Coitado moço Que o cachorro se mudou Eu fui na casa da vizinha Chegando lá Ela não estava Depois que me recebeu E o cachorro se mudou E o cachorro se mudou E o cachorro se mudou O cachorro se mudou Cuidado moço E o cachorro se mudou 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 Coitado moço Coitado moço Que o cachorro se mudou Que o cachorro se mudou O cachorro se mudou O cachorro se mudou O cachorro se mudou Coitado moço Que o cachorro se mudou Eu fui na casa da vizinha Chegando lá Ela não estava Depois que me recebeu E o cachorro te mordeu Coitado moço, que o cachorro te mordeu O cachorro te mordeu Coitado moço, que o cachorro te mordeu Ao vivo é show Uau, 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 o cachorro te mordeu Cuidado moço, que o cachorro te mordeu Uau, 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 o cachorro te mordeu Cuidado moço, que o cachorro te mordeu